Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala noturno e no vídeo de hoje estamos aqui com mais minigames no canal e continuamos aqui no servidor Island Mania, dessa vez nós estamos aqui no minigame Splaggy. É um minigame bastante interessante também, é rápido e dá pra divertir bastante. Aquele que a gente usa uma pá e fica tacando ovo pra todo lado pra tentar derrubar os caras. Tá, bora lá, vai começar já. Esse minigame aqui também eu sempre me doei, vamos ver se agora, né? Ó, aqui tem essa parada aqui que a gente já fica esperto aqui com uma pazinha, ó. Já fica com a pá aqui, já fica, ó, já caiu um monte de cara aqui, já caiu um monte de nego, olha só, já caiu mais nego ali, vai cair, vai cair, vai cair o outro ali. Não, 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 aqui não, aqui é o noturno, ó, já caiu. Não, 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 os caras que queriam me do... Já morri, que feio, velho, eu caí do mundo, mano. Caiu fora do mundo, lol. Isso foi feio, vamos dar barra lobby aqui. Isso foi eu mesmo caí fora do mundo, velho. Deixa eu ver outra sala aqui, olha, esse aqui vai começar já. Então assim que estiver perto de começar, eu volto. Meu Deus, que suruba louca. Aperta F5 aqui. Que isso? Suruba? Que isso? É suruba? 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 Que delícia. É suruba? Oh, yes. Oh, yes. Oh, no. Oh, no. My gosh. Vai começar já também, pessoal. Nem vou cortar, olha só. Ai! Eu pensei que eu ia morrer. Que isso? Que suruba louca. Deixa eu apertar F5 aqui. Olha só. Oi. Começou. Vai começar. Sai daqui. 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 Sai. Sai. Derrubei um. Derrubei dois. Meu turnê é muito derrubador. Ai. Ai. Meu Deus. Eu até me enrolo pra falar. Não. Pera. É tipo, tem que ter muita concentração, pessoal. Jogar e falar ao mesmo tempo é complicado. Por isso que às vezes eu não me dou bem aqui quando eu tô gravando. Porque quando eu tô jogando assim, sem gravar, ai. É... A gente fica concentrado, né? Uh. Não. 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 Meu Deus. Tô sendo perseguido. Socorro. Help me. Help me, my friends. Aprendi o inglês com o Joel Sandano, pessoal. Ai. Caraca. Bem que eu tô nesse andar aqui de cima aqui ainda, né? Ah, deixa eu derrubar esses caras aqui. Começado a derrubar. Isso. Perseguição agora, noturno. Agora o noturno tá perseguindo. Não. Agora vai. Agora você vai cair. Agora você vai cair. Agora você cai. Beleza. Eu vou ver. Tem que ficar pra... Ai. Tem que... Ai. Eu acho que tem um cara aqui embaixo. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza. Caramba. Aqui exige muito parkour também. Olha. Caiu mais um. Vai cair. Caiu. Derrubei. Oh, yes. Olha lá. Aquilo vai cair também. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aê. Sou muito bom, rapaz. Eita. 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 Parkour like a boss. Cadê os caras? Cadê os caras? Cara, pera aí. Olha lá, vem um lá. Olha lá, vem um lá. Ih, já derrubei. Au! Beleza, faltam seis jogadores. Olha lá, Yuzal. Olha lá. Olha lá, derrubou. Olha lá. Olha lá. Voltou um quatro agora. Voltou um quatro. Isso não é possível. Cadê o cara? Olha lá, eu tô vendo ele. Vou ter que ir lá pra cima dele, né, cara? Tem como. Será que tem um aqui em cima? Não sei. Olha lá. Beleza. Vou partir pra cima. Caiu! Caiu! Aqui um aqui. Aqui um aqui. Beleza, vou correr atrás dele. Vou derrubar ele. Cadê ele? Agora corre, noturno. Run. Force run. Force gun. Force run. Force gun. Beleza. Olha os caras lá. Tô brigando. Ih, agora eu vou ganhar. Nossa, eu pensei que eu ia cair agora. Eu pensei que eu ia cair. Eu pensei que eu ia cair. Opa, derrubou. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Quem que tá jogando ovo aqui? Beleza. Será que ele acerta de longe? Será que ele acerta de longe? Eu não sei. Não. Vou ter que ir lá pra cima dele. Tem que ir pra cima dele. Tem que ir pra cima dele, moleque. Vai pra cima dele, moleque. Vai cair, rapaz. Vai cair, rapaz. Vai cair. Vai aparecer no vídeo ainda. Deixa eu ganhar. 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 Não, não, não. Não! Fiquei em segundo! Parabéns! Ai, ai! Beleza, pessoal! Esse foi emocionante, cara! Esse foi muito emocionante, velho! Muito emocionante! Mas é isso, pessoal! É nóis! Esse vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se tiverem gostado, não esqueçam do like do favorito pra ajudar aí na divulgação do canal! E pra quem não for inscrito, se inscreva! E tá tudo de rosinha! Então até a próxima, pessoal! Um abraço! Até nóis! Fui!